Olá Carol, olá todos de casa, é isso mesmo, quase tudo pronto para a noite italiana e os ingressos ainda podem ser adquiridos, não é isso mesmo Esther? Exatamente, ainda estamos com algumas mesas ainda disponível, quem tiver interesse em ir na noite italiana, que é uma noite que todo mundo, quem foi gosta muito, é uma noite muito agradável, a gente ainda tem alguns ingressos ainda para vender. E o que as pessoas podem fazer para comprar aí esses ingressos? Entrando em contato aqui na ADG, no meu celular, quem tiver, com o da Cleo, com o do Beto, no Quirino, que ele é o presidente, uma dessas pessoas vão estar dando a maior assistência. E podem ser adquiridos também aqui direto na ADG, né? Também, eles ficam, localiza aqui, todos eles saem daqui, mas é só ligar, a gente entrega também, a gente leva, tá? Esther, quem não conhece a noite italiana, explica um pouquinho como funciona. A noite italiana é um evento já de, é o nosso carro-chefe de todo ano, ele já é feito, vai fazer a décima nona agora, e essa é uma festa que a gente faz para arrecadar mesmo fundos para a entidade. Faça um convite então, para quem ainda não comprou o ingresso. Uai, convidou o pessoal para ir lá, passar uma noite agradável com o Johnny Marques e Cristiano, que é uma dupla que também faz uma parceria com a ADG, todos os anos ele está presente. Vai ser uma noite muito gostosa, estamos trabalhando muito para isso, as coisas estão fluindo, para fazer com que o público goste com o maior carinho. A gente faz todas as partes da festa, é tudo com o maior carinho, para que o nosso pessoal, os nossos colaboradores saiam satisfeitos de lá, tá? E de antemão quero agradecer aos que já colaboraram, que foram muitos, que acho que só a comunidade de Goste Pé é muito prestativa, muito, colabora muito com a ADG, então eu só tenho que agradecer aos que já ajudaram. E quem quiser passar uma noite agradável, eu tenho certeza que a gente está lá para receber de coração. Muito obrigada, Esther. Então estão todos convidados para a noite italiana, vai acontecer no sábado a partir das 8h30 da noite, em prol da ADG, que ajuda os deficientes físicos aqui de Goste Pé e que tanto precisa de ajuda. Carol?